Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy e são 3h46 da manhã, talvez dê tempo aqui da gente matar os 3 bosses, eu vou fazer o seguinte, vamos trazer esse boss para cá e a gente já chama a galera inteira aqui, como é que eu faço isso? Você aperta o C aqui, comando, selecione todos os aldeões, me siga e eu quero que eles defendam esta área aqui, certo? Eles vão ficar prontos para defender aqui e aí eu vou chegar aqui e vou convocar o boss, 1, 2, 3 bosses, certo? Já vou convocar logo os 3 de uma vez e a galera vai me ajudar a arrebentar isso aqui, eu vou ajudar eles aqui também, um já fugiu, tem que ir para cima mesmo, aqui é sem dó, nessa dificuldade. Nesse nível de dificuldade aqui, deixa eu até usar a poção, esqueci, velocidade de ataque, aqui ó, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, aí deixa eles na frente, sai demônio, opa, deixa eu usar a poçãozinha aqui que deu ruim, peraí, peraí, esse aqui está me seguindo, ah, o tiro passa por dentro da parede, olé! Olha os cabra do vilarejo tomando um couro, o véio é forte, o véio aguenta, mas o restante não é tão forte assim não, peraí que minha vida está... Calma, 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 aí usei a poção, ai, socorro! Socorro, um morreu, um morreu, ah, morri também, droga aí, beleza, pelo menos um morreu, eles vão sumir, tá? Eles vão sumir, mas tá bom, pelo menos um morreu. Força do Vento E aí liberou aqui pra mim o quê? Mais 12 barra demoníaca Aumento o dano corpo a corpo em 20% Eu poderia trocar por algum desses aqui Eu não tinha intenção de morrer não, viu? Só pra avisar Aumenta a velocidade de movimento Esse aqui aumenta a chance de crítico Esse aqui só ilumina ao redor, né? Me dá esse aqui Dando corpo a corpo Força do Vento eu já tenho Pode mandar pra cá Eu morri e fiquei com a panela na mão, né? Eu falei que ia fazer a fogueira Não esqueça de liberar os caras, tá? Colocar aqui o comando Limpar todos os pedidos pra eles voltarem ao trabalho Morreu alguém nessa brincadeira? Acho que não, né? Não sei se morre, tá? Se perde pra sempre Eu não lembro de ter perdido algum odeão já Eu achei que eu tava forte o suficiente Pra matar os três de uma vez Eu acho que até dava, viu? Se eu não tivesse tomado tanto dano à toa É... O comerciante tava aqui, né? Hum... Que vacilo Que vacilo Fazer o seguinte Vou atrás de mais três Mais dois Portal de invocação do boss Não é difícil de encontrar, não Vambora André Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Retornando aqui. Deu ali uns 20 minutinhos de farm. Consegui voltar com mais dois portais ali. E um monte de coisa. Olha o farm aí que deu pra fazer. Nesse meio tempo. Deixa eu soltar essas coisas aqui. Com a poça. Vamos ver como é que vai limpar aqui. Pimba. Olha aí soltou bastante coisa. E aí o restante que não soltou aqui eu mando pra cá. E é eles que se viram pra... Colocar essas coisas eu tenho que colocar. Isso aqui. A pedra que tava faltando. A poção da resistência fica comigo. As poções no geral ficam comigo. Ó. Consegui voltar com 31 poção da vida. Farmzinho foi top. Isso aqui vai pra cima. Essa poção também fica comigo. E aí a gente vai... Colocando as poções já aqui no esqueminha. Tá. Eu achei mais uma instância ali embaixo. Mas eu nem desci nela que eu tava focado em terminar logo isso aqui. Que horas são? Deixa eu ver se dá pra chamar a galera e já matar o boss. São... Ixi, beleza. Ótimo. Vai dar pra matar os dois. Pior que não era pra eu ter... Pra se eles já tiraram daqui já. Ih, caceta. Onde é que eles colocaram o negócio do boss? Aqui, ó. Ixi, eu tinha 5. Caramba, eu achei... Eu tinha mais, mano. É... 3 é bom que aí eu aumento mais meu dano ainda, né? Vou colocar aqui, ó. E aí eu vou chamar agora... Um por um. Deixa eu só... Chamar o povo. Pra não cometer o mesmo erro duas vezes. Comando. Selecionar todos os aldeões. Me siga. Eu quero que vocês protejam aqui. Essa área. E... Chama o boss. Agora eu usei minha poção na hora certa. Oh, o boss veio aqui pra dentro. Será que eles não vão bater lá? Não. Vou ter que colocar eles pra ir batendo o boss lá dentro, né? Oh, droga. Pronto. Aí, agora sim. Enquanto eles ficam na frente, eu aproveito aqui, ó. E rebento. Vai dar pra matar os bosses tranquilos. Aqui, a outra hora eu chamei os 3 de uma vez, né? Não precisava, né? Não precisava. Perfeito. Caiu no lugar certinho que eu precisava. Tomou couro feio agora aqui, o bichão. Até fugiu. Ó, já deixa preparado pra saber onde o boss vai aparecer, ó. E clica com o botão direito pra defender aqui, ó. E pau nele. Filha da mãe. Fugiu no finalzinho. Sai, demônio. Sai, demônio. Véio. Rodando por aí. Ó, aqui já tá resolvido. Força do vento. Tá, o negócio de dano em lacaio, né? Mais 20% de lacaio. Falta mais um. Vou chamar já agora. Perfeito. Já caiu no lugar certinho. Ó o dano, ó o dano, ó o dano. Meia vida já, numa paulada só. Só ficar se movimentando que não tem erro, não. Deixa eu deixar eles preparados já aqui pra saber pra onde ele vai cair aqui, ó. E pau nele. Eles servem de escudo, né? Os villagers. Os aldeões, eles servem como escudo pra mim. Então, aquelas bolas de fogo, aquelas coisas, tudo que o boss taca. Eles ficam na frente. Acho que agora ele vai, hein? Aí, tá vendo essas bolas de fogo aí, ó? Nem aparece, né? Porque os aldeões ficam na frente. Certo. Bora, bora. Eu já era. Nice. Resolvido. Aí deu um total de 24 barra demoníaca. Mais 20% de dano mágico. Então, eu já vou estar com todos os itens na mão, então é só chegar aqui e fazer, ó. O item, no caso, é este aqui, ó. Faltou o foco do... Ah, porque tá equipado. Peraí, tira o corpo a corpo. Aí, ó. É isso aqui, ó. Foco equilibrado, ó. Aumenta todo o dano causado em 15%. Aí é de qualquer origem. Né? Então, pimba. Certo? Porque eu tava perdendo dano, né? Porque cada um daqueles dá uma diminuição de dano em um local específico. Aí eu fiquei agora com várias barras. Deixa eu espalhar essas barras. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de armadura. Não vale a pena. Armadura não tem como fazer agora, né? Eu precisaria da parte de gelo. Aí, agora sim, eu vou pra parte do gelo, que seria aqui, ó. Dando corpo a corpo, dando a distância. Seria a parte das armaduras de gelo. Eu já tô com uma missão pra fazer. Deixa eu ver onde é que tá o... A vila do gelo. Deixa eu liberar os caras. Limpar pedidos. Pronto. Deu certinho, né? Deve estar pra amanhecer já. 6 e 15, exatamente. Toda hora eu tô... Não, não tô, não. Dessa vez eu lembrei que a comida tá aqui. Certo? Tá amanhecendo. Agora vamos... Pra onde? Deixa eu ver. Vamos pra parte do gelo. Apertar o N aqui, ó. Tá vendo? Pra esquerda aqui, ó. Tem uma vila de neve. Eu tô com a escadinha já aqui. Tenho comida, dinheiro, as poções que eu preciso estar aqui. Esse portal aqui eu vou até guardar. Já já eles vão vir limpar aqui. É isso. Vambora. Vambora aqui. Falei que nesse episódio o pau ia atorar e tá atorando. Vamos lá naquela direção agora. Agora aqui nós vamos pra oeste. Vila do gelo. Vamos ver se você encontra... Apesar que eu não sei se eu vou trocar alguma coisa que eu tenho aqui pelo... Pela garra do urso, né? Onde é que eu tô no mapa aqui? Ah, tá. Beleza. Tem também o pinguinzinho aqui, né? E ainda por enquanto no jogo é inútil ainda os pets. Mas dá pra encontrar aqui o... O negocinho de invocar o pinguin. Acho que é o floco de... O floco não. É o negócio de gelo, né? Ó, tem os... Os coelhos da neve. Lebre da neve. Também dá comida de coelho, né? Pernil de coelho. Pô, é só isso? Não é possível? Deixa eu ver no mapa aqui. Não é possível que seja só isso. Olha aqui a planta aqui, ó. Flor de gelo. Pra fazer o... O cooler. É, galera. É isso mesmo. Só fazer a escada aqui e ir pra dungeon. A garra de... De urso não funciona mais em boss, né? Só colocar a escadinha aqui, ó. Limba. E descer e ser feliz. Vambora. Vamos lá. Ixi, maria. Os caras já tá... Ó, essa aranha aqui já é diferente. Eita, já... De novo eu invoquei a aranha. Ok. Pronto. Eu não lembro se era assim que invocava ela antes não. Se eu não me engano tinha que... Sei lá. Eu acho que não era direto. Aqui, eu tenho que matar esse cara aqui, ó. Olha lá. Pra pegar essa barba dele. Essa barba dele aí é a missão que o vai tá pedindo. Aí agora entregando a barba ele vai me dar um item. E aí ele já vai entregar a missão pra matar a aranha rainha, né? Eu acho. O negócio aqui é vir buscar... É... Aí aqui eu não vou fazer time lapse não, tá? Aqui nós vamos explorar na manhã. E aquela dungeon a gente já conhecia. Aqui agora eu vou... Tô vindo pra... Vai. Aí, boa. Pra pegar o... Eu não lembro o nome do minério de gelo. Mas a gente tá vindo atrás dele aqui. Por isso que eu sempre guardo as bombas e tal pra... Essa parte. Tem um certo momento que acho que as bombas não quebram mais um determinado tipo de minério. Eu não lembro. Posso tá errado. Posso tá falando besteira, mas... Eu me reservo a esse direito sempre, né? De falar besteira. Aí, ó. De novo aqui o ovo da aranha rainha. Dessa vez eu vi. Caramba, os bichos tão fortes. Ai, capeta. Hum, pisei no negocinho de gelo ali. Ai. Ai. Socorro. O louco. Esqueci de usar as poções e a comida. Vambora, vamos pra cá. Preciso encontrar pelo menos um pouco do... Do minério, né? Ah, ok. Achei, ó. Lembrando que esse minério aí eu acho que não dá pra escavar ele Enquanto não tem a picareta demoníaca, tá? Não tenho certeza se é exatamente a picareta demoníaca, mas... Acho que sim. O que tem aqui dentro? Beleza. Bombas. Pimenta. Semente de pimenta. Vamos ver se essa bomba aqui, se ela quebra... Esse minério. Ah, quebra. Aí, rapidão, a gente minera isso aqui, ó. Com as bombas. É muito demorado com a picareta normal. Ó, aqui tem mais, ó. Uh, que beleza. Agora sim. Eu não sei se eu vou trocar meu set. Ih, caramba. Fiz errado. Ah, aqui os bichos não carregam ouro. Aqui eles carregam esse... Esse minério. Da hora. Aqui, ó. Correr atrás desse bicho aqui, você tá maluco, né? Tudo pra me levar pra uma errada. E as minhas invocações não matam eles. Eu vou matar, hein? Eu vou matar. Nice, ó. Pô, fragmento gelido pra caramba. Ele dropa. O que mais que tem aqui? Tá, vamos nessa direção agora. Temos aqui... Pimenta, poções. Beleza. Sai. Mais um baú aí sim. Dinamite. Ah, aqui. Esse aqui é o ovo, né? Ovo nobre. Invoca um rastejante terrível. Deve ser usado em cavernas de neve. O que é isso? É nabo? Beterraba. Uma beterraba branca? Pra essa direção aqui agora. Mas por que esse bicho veio pra cá se não tá aberto? Ah, anãozinho mardito. Tem pra cá. Ah, é vampiro. Vampiro foi trucidado. Eu acho que aqui nessa caverna de gelo a gente já tem a chance de encontrar o... O trinket que... É trinket é bujinganga, né? A tradução, né? Mas eu chamo de trinket. Que dá mais um... Mais uma invocação. Eu não sei se é aqui ou se é na próxima dungeon. Eu acho que é na dungeon do mago que encontra. Que pode ter a chance de encontrar. Mas eu acho que aqui também dá. O que nós temos aqui dentro. Mais bomba, beleza. Começa aqui. Pega isso aqui e vambora. Ó, já tô cheio de tranqueira. Vou jogar isso aqui tudo fora. Aí, boa. Dano de gelo dando 38, ó. Pode ser arremessado. É mais forte que a estrela ninja. Vixi, mas eu ia tocar uma errada. Mais. Cadê a... Cadê a... Alavanca disso aqui. Opa, beleza. Mais minério. Lembrando que o foco aqui, de vir aqui, é encontrar esse minério, tá? Se a gente não conseguir matar a aranha, a gente não pode avançar pra próxima dungeon. Porque a gente precisa... Não é isso? Acho que é isso. Acho que fica travado. Ó, o ovo ali de novo, ó. É doido. Vou invocar ela aqui, eu tô lascado. Eu vou até passar longe. Ah, filha da mãe. Deixa eu ver aqui se eu... Se com a demonia que eu consigo quebrar isso aqui. Não consigo. Tem que conseguir, né? Aí, boa. Vou vir pra essa direção aqui. Eu não quero passar muito perto do ovo ali, não. Quantos fragmentos eu já tenho? 47 já, fragmento gélido. Tá até que indo bem o farm. Vamos ver o que tem por lá de cá. Aí, um baú, ó. Outro ovo. Beleza. Segui firme aqui. Achei um... Corredorzinho brabo aqui. Acho que aqui é mais vampiro, ó. Ou pode ser aranha também. Ah, é uma instância. Eu não sei se é instância ou não. Não sei como é o nome dela. Uma dungeon, né? Eu já tô dentro de uma dungeon, mas seria... Inception, né? Uma dungeon dentro de uma dungeon. Ah, demônio. Ó o bicho fugindo. Tô muito curioso pra ver esse negócio aqui, então eu vou descer. Hum, esse aqui eu já conheço. Esse aqui eu vi na live. Isso aqui faz um caminho. E a gente tem que... Seguir esse caminho. Então é... Começando daqui, ó. É dois na ponta e depois é quatro. Ele vai sumindo, tá? Conforme vai passando, ele vai sumindo. Aí é dois aqui, ó. Aí vem até aqui. Aí sobe direto. Aí vem aqui. Aí sobe aqui. Tem que tomar cuidado, Marcelo. Aí vem pelo cantinho. Sobe aqui até aqui. Vem pra cá e sobe aqui. Vai mudando, pelo visto, a disposição. Não é muito difícil não, mas se você vacilar, você morre, tá? Esse aqui parece ser um pouco mais complicado. Mas é dois espaços lá no canto. Vambora. Até aqui. Até... Ih, pisei. Droga. Aí, tá vendo? E aí, agora eu tô aqui no meio aqui e sumiu tudo, ó. Era por aqui, né? Aí, boa. Vou tentar de novo. É só seguir a linha reta ali que não tem. É só evitar de pisar no lugar errado que dá bom. Esse aqui vem até o canto. Depois desce três. Ah! Olha a minha vida. Vou morrer aqui, mano. Não, não posso morrer aqui, não. Pior que eu não decorei daqui pra baixo. E se eu tentar passar correndo? É uma só. Eu tenho que usar o pergaminho do retorno, né? Não vou morrer aqui. Tchau. É. Até parece que eu vou vacilar assim. Ah, um pescador. Aceita, claro. 346 moedas. Deixa eu tirar essa cama daqui. Droga, odeio fazer isso. Tira essa cama daqui. Bota ela aqui pra esse malandro. Pronto. O que você tem aí de interrogação? Ah, é a do véio. Pra entregar o véio. Missão. Ima de itens. Cadê? Material slot de acessório aumenta a distância para pegar itens. E menos 4% de dano. Então eu não quero, né? Ah, eu arranquei a alavanca. Por isso que eu não estava encontrando a alavanca lá pra detonar a TNT. Eu estava comigo. Vamos soltar os itens aqui. Primeiramente, vamos... Esse fragmento gélido, ele usa direto, não é isso? É, direto do fragmento gélido. Esse aqui não precisa... Dando corpo a corpo. Dando a distância. Dando mágico. Mais 10% de velocidade de ataque. Mais 10% de velocidade de movimento. As botas já... Eu consigo fazer o set inteiro, mas o problema é se vale a pena, né? É, vamos falar com o véio aqui de novo, porque ele está com mais uma missão já. Ô, véio. Matar a aranha e a rainha. Aceitar a missão. Pior que eu acho que... Nessa configuração aqui, acho que eu não consigo matar ela não, viu, mano? Deixa eu jogar os itens aqui com o apóstofo. Pronto. E o restante eu mando pra cá. Uma pimentinha, mais 2% de velocidade de movimento. Deixa eu ver as comidas que eu tenho. Que aí talvez com as comidas que eu consegui fazer eu... Tá, vamos pegar a panela. Agora eu consigo fazer a fogueira, né? Eu tentei deixar feita no episódio passado. É... Na verdade não, né? Na verdade... É porque todas as receitas que tem aqui vai ter na outra, né? Deixa eu ver. Tira a fogueira aí. Bota a fogueira de volta. Cadê minha panela? Aqui, ó. Panela. Aí, tá vendo? Essas aqui são as comidas melhoradas. Gourmet, né? Na verdade, essas daqui, né? Ela não faz as carnes, não. Então, realmente, precisa de outra fogueira pra fazer as carnes. Assim, ó. Aí eu tenho que especificar de novo, né? Eu perdi todas as receitas. Mas 500 talvez seja muito, né? Vamos deixar 20 de cada, tá bom, né? Aí, 20 de cada tá bom. E as comidas gourmet? De farinha pro pão, eu preciso atrás das... Das sementes. Preciso fazer as plantações e eu preciso de um fazendeiro. O problema é que o fazendeiro, a gente só consegue liberar ele depois de matar... Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver aqui, aldeões, ó. Não, fazendeiro eu já tenho, pô. Tô viajando. Não. Falei besteira. Já tá aqui, já. O fazendeiro já tá disponível. Vou só ver aqui como é que tá as prioridades de trabalho. É, tá vendo, ó. Só ele pode fertilizar, ó. Só falta realmente as sementes agora. Será que eu consigo... Matar a aranha? A gente poderia tentar, né? Eu vou... Chamo os caras comigo. Dá pra colocar eles no meu grupo? Dá, não dá? Eu não sei se eles saem comigo daqui. Porque a aranha é forte. Eu acho que dá pra matar. Nessa configuração que eu tô aqui, acho que dá pra matar. Vamos arriscar? Eu não sei se eles vêm comigo. É verdade. Vamos testar aqui, ó. Comando, selecionar todos os aldeões. Me siga. Vamos ver se eles vêm. Eu teria que fazer uns equipamentos pra eles, né? Também. O troço valer a pena mesmo. O véio ficou sem missão. Aranha negra das cavernas. Ah, tá. É outra missão. Ok. Me siga. Eles tudo estão vindo, ó. Eu não sei se eles vêm pra fora da cidade. É verdade. Eu não sei. Isso aqui não existia, né? Não, não dá pra sair, ó. Nada assim. Eles estão me seguindo, ó. Vamos ver. Eles vêm comigo, mano. Que isso? Aí sim, pô. Aí, eu gostei. Bora, bora, bora. Eu quero saber o que acontece se algum deles morrer. Vamos lá. Rapaz, eles vêm mesmo. Que doideira. Vamos. Olha que loucura isso, mano. Não sabia, não. Dá pra fazer isso. Deixa eu abrir uma área mais ou menos grande aqui. Eu já tô vendo o ovo da aranha já ali, ó. Ih, eles batem mesmo. Que doideira, mano. Mas mudou completamente o jogo com isso aqui. Bota uns equipes top nos caras. E pior que o véio é forte, né? De qualquer maneira. Iluminar essa área aqui. Calma. Sem quebrar o ovo aí. Amanhã. Limpar esse meio aqui, ó. Não é que não dá pra colocar ordens nele de escavação, né? Eu acho que eles não tomam dano da bomba, viu? É, não toma mesmo. O único que tomar dano da bomba sou eu mesmo. Limpar esse pedaço aqui. Limpar aqui. E aqui. Eu vou passar o pergaminho pra cá. Que aí na hora do desespero vocês estão ligados, né? Pergaminho e... Quem ficar pra trás ficou. Tem mais bomba aqui. Ele fica com fome, ó. Será que eu consigo entregar a comida pra ele? Deixa eu ver. Deixar meu grupo de aventura. Configurar grupo de aventura. Ah, dá pra colocar as comidas aqui pra eles comerem. Deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Olha lá, isso comendo. Que da hora, mano. Putz, essas mecânicas aqui pra mim é tudo novidade, tá? Não fazia ideia. E dá pra fazer essas coisas aqui agora. O jogo mudou demais, mano. Como é que pode um negócio desse? Domina aqui. Eu vou tentar, tá? Vamos tentar que a gente finalize esse episódio na tentativa. Vambora. 8k de vida. Olha a bichona vindo aí. Eu não posso chegar muito... Ah, estão até aqui indo bem, ó. Ih, ela foi nerfada? Acho que ela foi nerfada. Quem lembra aí... Ah, esse bagulho é forte. Esse bagulho é forte. Ah, demônio. Ih, rapaz. A galera tá tomando um dano bom aí. Tentar bater aqui. Se eles morrerem, eu tô lascado, né? Eu só lembro que eu não posso pisar nesse negócio azul aqui, ó. O resto é de boa. Ah, sai pra lá. E já morreu dois. Não conseguiu lidar com a aranha. Puts, pior que se eu estivesse batendo, acho que ajudava, né? Ih, eles morrem e vai ficando os itens. É, sobrou pra mim. Nossa, pisei nos negócios tudo. Fiz embora. Vou morrer. Tchau. Deixa eu ver se eles voltam pra cá. É... Acho que não voltam, viu? Acho que só o véio que... Acho que é só o véio. Interessante esse negócio do grupo, viu? Ou será que o véio não foi? Completar a missão. Matar a aranha rainha. Tá, é a única que falta, né? Tô procurando por uma missão. Entrega do peixe bebê. Acho que o véio não sai. Vai ter que limpar os pedidos, ó. O véio não sai da vila, eu acho. É, galera. O povo aí da sua... Da sua vila pode morrer, viu? Só pra deixar claro. Se você quiser levar eles, tenha certeza de que... Eles vão aguentar o tranco. Mas é bem interessante, tá? Se não fosse a aranha rainha ali, eu podia me divertir lá, pô. Quer se juntar? Aceito. Tô precisando de um fazendeiro mesmo. Eu acho que eu tenho que colocar aqui pra atribuição de trabalhos. Aqui, ó. Bom, acho que nesse episódio nós aprendemos uma lição importante, né? Se morrer, morreu. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Não era isso que eu planejava. Putz, eu acho que até dá pra matar a aranha, viu, mano? Se eu tivesse tacado umas bombas lá, acho que eu até matava. Vacilei. Eu fiquei de olho. Eu queria ver o que acontecia. E aí aconteceu o que aconteceu. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.